O destino, às vezes, prega peças em mim Tipo cruzar o seu caminho A cor, porque você mora tão longe de mim Fico pensando em deixar tudo aqui Mas se você mostrar um bar que você gosta Talvez eu nunca mais esqueça de ti Mas se você voltar pelo que você gosta Talvez eu largue tudo aqui por você Ta-ra-ta 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 Pegue tudo que eu tenho Ou pegue só metade do que eu senti Da primeira vez que eu te vi O que já é tudo E eu adorei ouvir você pensar Que não pode gostar tanto assim de mim Só pra eu te contrariar Mas se você mostrar um bar que você gosta Talvez eu nunca mais esqueça de ti Mas se você lutar pelo que você gosta Talvez eu largue tudo aqui por você Talvez eu nunca mais esqueça de mim Talvez eu nunca mais esqueça de mim Talvez eu nunca mais esqueça de mim Entra-ta Não 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 Não